Muito boa tarde senhoras e senhores, estamos exatamente aqui na rua Luiz Imarães, agora em Fortaleza, Ceará, Nordeste Brasil, América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo. Você observou ali aquela gatinha preta e branca, você está observando essa gatinha rajada aqui, linda e maravilhosa, mas nós queremos oferecer, além das duas gatinhas, esta rosa do deserto maravilhosa, que pertence ao meu vizinho, que eu não vou citar o nome dele, a pedido dele, ele oferece, né, Edson, olha, quero que você coloque no vídeo, você vai fazer aí, oferecendo para Michele Westarpe, a maior youtuber do universo, é, Michele Westarpe, que é atriz, ela é artesã e é youtuber, e mora aí em Santa Catarina, exatamente, abraço, forte abraço também para o seu esposo, que é um grande músico, um dos maiores músicos, não só do Brasil, mas do mundo, o senhor Ítalo Rafael, então, essa rosa do deserto, ela foi batizada aqui pelo meu vizinho de Michele, como é que pode, rapaz, de Michele, ele botou o nome dela de Michele, e vai ficar assim, sendo chamado, a partir de hoje, de Michele, e como é que se escreve Michele Westarpe, onde é que você encontra, o canal da Michele Westarpe, é exatamente no Youtube, você acessa o Youtube, digita lá, Michele Westarpe, como é que se escreve Michele, M-I-C-H-E-L-I, e Westarpe, é muito fácil, W-E-S-T-H-A-R-P, Michele Westarpe, esse é o nome, Michele, Deus te abençoe, proteja, livre, guarde sempre, não só você, mas o senhor Ítalo Rafael, seu papai, sua mamãe, toda a sua família, e a todos nós do universo, tchau, tchau, garota!